Tô aqui em reunião sobre boteco, viu? Já já conto as novidades pra vocês, eu coloquei primeiramente esse projeto nas mãos de Deus. Então quando a gente coloca, já deu mais que certo, né? Quinta-feira, gente, quinta-feira eu já posso divulgar as atuações? Quinta-feira, e vocês vão amar os meus convidados dessa vez também, vocês não tem noção. E vai ser muito lindo, muito especial. Gente, a gente tem menos de um mês, vocês tem noção? 18 dias, misericórdia, o coração chega acelerando, vou ter um treco, vou morrer, misericórdia. Nada, dizia que tá pronto. Tá linda, a gente tá resolvendo aqui a estrutura, que vai ser um lugar diferente agora, enfim. Vocês vão amar cada detalhe, né meus amores? Tá ficando muito lindo, muito especial. Dia 12 de dezembro, oficialmente acontece o segundo Boteco Prime. Se você tem algum compromisso, pode desfazer, que esse é mais importante. E outra coisa, eu quero todo mundo no dia da live usando essas camisas, viu? Então vamos... Com certeza. Eu quero dar pra todos, quem vier, quem for vendo, eu vou dando essas camisas de um Boteco. Muito bem, meu amigo. Então dia 12, meus amores, de dezembro. Guarda essa data. Aninha, o que foi que você tava falando aqui, amiga? Não vou falar de novo, senão eu me emociono. Ela quer chorar. Não, é porque Boteco Prime é mais que uma live, né gente? Se as lives que a gente faz, né, pequenininha, a gente emprega e bota a comida na mesa de tantos fornecedores do nosso setor de eventos, imagine ir com o Boteco Prime. Então a primeira edição, Lucas, é porque você não tá nos bastidores da semana antes montando, né? Mas é luz, palco, painel, som, né, limpeza, segurança, gente que se emociona por depois de seis meses parar de estar ali, trabalhando. Quantas famílias, amiga? Ai, só no seu Boteco mais de 53 fornecedores, fornecedores. Então vezes X colaboradores. Mais de 200 envolvidos trabalhando. Vocês acham que é só eu, a gente que tá ganhando com isso? Não. São mais de 50 famílias que estão envolvidas nesse projeto praticamente, né? Porque tem que botar todo mundo pra trabalhar. Sabemos o quanto que a quarentena foi difícil pra milhares de pessoas e a gente ter uma oportunidade como essa, que é o nosso Boteco Prime, eu convido. O pessoal antigamente falou, Luquinha, você queria o Boteco do Lucas Guimarães antes do dia? Eu me li, porque tá repreendido, né? Foi? Foi? Foi, Aninha. 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 Amém, meu amor. Por isso que a gente decidiu, porque é que o Prime e o Lucas Guimarães convêm. Que é algo meu, mas que é algo que dá uma sua avisada. É algo nosso. Até porque eu sempre falo assim. Confiando nesse grande apresentador. E a Arena Prime, que são os meus parceiraços, meus amigos, meus sócios, que sem ele, com certeza, também, esse sonho jamais sairia do papel. Jamais. E junto com Aninha, junto com Mila, junto com Mário, junto com uma equipe linda e maravilhosa que eu só tenho a agradecer.